Leonardo Silva Revisor-Portura Bom, eu sou médica. Na verdade, em 2012, eu estudava Oncologia no Rio de Janeiro. Enquanto todo mundo estava preocupado em fazer um monte de quimioterapia, o que mais me incomodava é que eu comecei a perceber que o processo de adoecer era muito pior do que a doença em si. A gente sofria muito mais dos serviços de saúde que estavam ao redor do que do câncer por si só. E eu resolvi tomar um caminho um pouquinho diferente. Eu comecei a estudar Inovação. Eu larguei Oncologia e comecei a fazer uns cursos de Inovação no Rio de Janeiro. E em um dos cursos, a gente tinha um desafio, onde é óbvio que eu era a única médica que fazia aquilo. E tinha um problema. A gente precisava resolver alguma solução para a mobilidade urbana no Brasil. O meu grupo adorava andar de bicicleta, eu nem usava muito. Mas eu gostava de ir de bicicleta para a praia, assim, no Rio de Janeiro. E eu tinha que atravessar a lagoa. E eu comecei a ver como é que a gente usava alguma coisa. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar como é que a gente usa um serviço. E aí, a gente criou um aplicativo que era a ideia de mapear as rotas de bicicleta do Rio de Janeiro para a gente conseguir fazer ciclovias no lugar certo, onde as pessoas usam efetivamente, baseada no comportamento das formigas. Essa ideia maluca, óbvio, me levou para esse programa, que é superrevolucionário, onde a gente estuda tudo sobre tecnologias. tecnologias exponenciais, o que está acontecendo no mundo, que pode nos ajudar a resolver os principais problemas da humanidade. E, desde então, eu já tinha estudado gestão antes, e eu comecei a ver que a gente podia criar novas ideias, novos produtos, novos serviços, ainda mais no momento em que a gente vive numa revolução, a que a gente chama de revolução digital. Afinal, é indiscutível a gente dizer que o mundo vem mudando. Mercados como música, comunicação, comércio, educação, mobilidade, parece que tudo virou de ponta cabeça, parece que tudo mudou. Mas, quando a gente pensa no usuário, eu acho que é legal a gente entender o que é o ser humano. Porque, na verdade, eu acho que esses mercados que foram disruptados, vamos dizer assim, são mercados que se apaixonaram pelas suas próprias tecnologias e foram substituídos por outras. Na verdade, a Sony não vendia música, ela vendia discos. E vocês acabaram de ser a absoluta prova disso, de que não importa a forma como a gente escuta a música, a emoção é a mesma. A grande verdade é que tecnologia é uma ferramenta, não é um fim. A gente ainda é o mesmo ser humano que a gente era milhares e milhares de anos atrás. Eu acho que a gente continua fazendo praticamente as mesmas coisas. A gente adora compartilhar as nossas conquistas. sempre procuramos um norte para nos guiar pelos mais breves destinos. A gente não mudou muito. Nem a selfie é tão moderna assim. Na verdade, se a gente não usa a tecnologia como ferramenta, a gente pode ser substituído por ela. Porque a gente é baseado por emoções. E, em saúde, eu acho muito perigoso, porque eu trabalho em projetos que as empresas tentam buscar novas formas de entregar saúde. E é nítido que a gente precisa fazer alguma coisa diferente. No mercado, hoje, a gente tem médico, paciente, hospital, gestor. Até quem não está no meio de saúde está reclamando. A gente não pode mais fazer as mesmas coisas da mesma forma. E a gente não precisa fazer as mesmas coisas da mesma forma. A gente tem um monte de tecnologia absolutamente sensacional que nos ajudam como ferramentas. Mas eu fico um pouco preocupada. Eu costumo dizer que, até uns dois anos atrás, eu falava que eu fazia inovação, ninguém sabia muito o que era. Eu acho que até hoje meu pai não sabe muito bem também. Mas a grande verdade é que a gente precisa aprender a lidar com esses novos desafios. Saúde ficou perigoso porque a gente, como médico, entendeu que a nossa função era dar diagnósticos, fazer tratamentos. Mas, na verdade, isso é ferramenta. Nós nos apaixonamos pelas nossas próprias ferramentas. E se a gente não cuidar, a gente também pode ser substituído por elas. Tem uma piadinha que está rolando no WhatsApp esses dias que eu achei ótima. O paciente chega no consultório e fala assim, Doutor, tudo bem? Eu vi no Google e eu queria uma segunda opinião. E o médico, com um pouquinho de raiva, fala assim, pergunta para o Yahoo. É um fato, a gente não sabe lidar com isso, gente. Eu fui formada para dizer assim, Vem até mim que eu vou te dar a resposta. Mas a grande verdade é que a gente não tem as respostas. Mesmo com supercomputadores, o que a gente tem é a probabilidade. A gente continua fazendo a mesma coisa. A gente precisa se conectar com o ser humano. E isso é a nossa oportunidade de ser melhor. A tecnologia não precisa dar medo. É aqui que a gente melhora. Não existe nenhuma civilização no mundo que não tenha uma figura de um cuidador. É aqui que a gente faz a diferença. Seja ele um pajé, seja ele um curandeiro, seja ele um médico, seja ele uma mãe. O ritual do cuidado é insubstituível. Ele é ancestral. Ele faz parte da nossa cultura. A tecnologia é a ferramenta que a gente pode potencializar o nosso potencial como cuidador. Se a gente só acreditar na nossa própria tecnologia, não há dúvidas que a gente vai ser substituído por elas. A gente precisa de tecnologia que demonstre respeito. E respeito é tempo e individualidade. A gente precisa de ferramentas que demonstrem confiança. Isso é transparência e eficiência de comunicação. E a gente precisa de comprometimento. Isso é atitude de solucionar problemas. Se a gente não começar a colocar o paciente no centro de todos os nossos projetos e redesenhar os serviços de saúde, não adianta investir em tecnologia. tecnologia é ferramenta. Tecnologia é ferramenta. Dados ajudam a melhorar processos. Agora, o sofrimento é só com as mãos. Agora, está nas mãos de vocês. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.